Fala povo do mato, como é que vocês estão? Me enviaram um vídeo de outro abate de onça, dessa vez um macho, filhote Olha o vídeo aí pra vocês aí O que que acontece? Geralmente os cachorros acumam ela no mato e ela sobe numa árvore alta Achando que tem alguma defesa contra nós E não tem, a gente tem armas e acaba abatendo-as Então foi exatamente o que aconteceu Em algum dado momento aí, o cara aponta a arma nela Eu até coloquei um borrão, porque o YouTube não permite esse tipo de coisa Tiro, armas, então eu borrei Mas a partir disso ele atira nela Eles até brincam no vídeo Que é no corpo ou na cabeça? Aí o cara fala na cabeça Aí atira na cabeça, ela cai Como vocês podem ver aí, os cachorros já mutam em cima Aí vira aquela mordeção Vocês podem ver que ela já tá morta, mas ela ainda tem alguns espasmos Ela ainda mexe a perna, mexe o rabo, tenta correr Mas ali ela já tá morta Eu até coloquei preto e branco, coloquei outro borrão Porque sangrou bastante a parte da cabeça dela onde recebeu o tiro Então é bem triste Mas eu quero me atentar a uma coisa E tentar debater aqui com vocês Como eu disse, é um macho Se vocês perceberem bem, os bagos dele é bem pequeno É um macho, filhote Quase que acabado de sair da barra da saia da mãe Da onça mãe dele É um animal totalmente sem nenhuma experiência Não sabe ainda o que é o ser humano Não entende quase nada de caça Consequentemente, a partir disso Então ele deve que pegou algum bezerro, algum carneiro, algum cachorro Algum animal doméstico Para ter ocasionado nisso aí Ou tem outro ponto que também pode ser Eu já cacei, gosto de caçar javali, javaporco, legalizado Não tenho a legalização no papel Mas caço com pessoas que têm a legalização Eu conheci vários tipos de caçadores O caçador que preserva Que ele é quase que nos modos americanos Onde ele sabe que ele tem que matar nos momentos certos Ele mata os machos, não os machos dominantes Não matam as fêmeas Nos tempos de acasalamento, termina a caçada E eu conheci também aquele tipo de caçador Que entra no mato e quer matar tudo Mata um passarinho, não come Mata um bicho, ah, não come Deixa lá, apodrece Existe sim, não vem com essa que não existe Você aí caçador, você sabe que existe Pode ser também dessa forma Esses caras aí mataram a onça simplesmente por esporte Porque sim, acontece também A matança de onças apenas por esporte Por dizer, puxa vida, matei uma onça Às vezes alguém avistou essa onça nessa fazenda Ela não pegou nenhum bezerro, nenhum animal doméstico Avisa-se para algum caçador que tem cachorros Ele quer ensinar aquele cachorro a ser caçador de onça Porque tem um valor também agregado nisso aí Ao cachorro Então ele vai, leva cachorros novos Leva algum cachorro mestre Para abater essa onça Eu não estou aqui para dizer que está errado Nem que está certo A lei é que diz isso Mas eu fico triste por saber que essa onça é um filhote Só isso, é um filhote Como eu disse, às vezes não abateu nada E foi abatida cruelmente Então meus amigos, deixa sua opinião aí embaixo A minha opinião é essa Eu acho errado Eu não acho certo Tem várias outras formas de se lidar com isso Num vídeo passado que eu falei de uma onça preta que abateram Um biólogo comentou no meu vídeo que sim O Ibama, ele vai sim no local retirar esse animal Só que ele me disse que é depois de alguns abates Não é no primeiro abate Claro, tem toda a questão de você entrar em contato Montar em cima para ver se eles vêm logo Pode demorar ou pode ser rápido Depende de muita coisa Mas sim, eles vêm para retirar esse animal e realocá-lo Mas nem sempre é fácil, né meus amigos? Deixa sua opinião aí embaixo O que você faria A sua opinião sobre o assunto Sobre o que ocorreu Beleza? Abraço E até a próxima E até a próxima